Ai... O que foi, Nath? O que aconteceu? Um barulhão! Eu acho que eu tropezei e bati a cabeça. Que isso, cara? Calma aí, então. Calma, calma. Vira devagar. Fala, galera. Tudo beleza? Gente, quando eu começo assim, vocês já sabem, não preciso nem falar, né? O Rui tá merecendo muito, mas ele tá merecendo demais. Ele me deixou triste, ele me fez chorar. Eu nem gosto de lembrar, gente, nem... Enfim. Eu vou deixar aqui em cima a última trollagem que o Rui fez comigo. Falou que queria terminar, que tava muito chateado, ficou colocando a culpa em mim. E eu fiquei muito chateada mesmo, já perdoei, mas perdoei assim, né, gente? Tô vindo aqui pra fazer a trollagem de volta, porque ele tá merecendo demais. Gente, o que eu vou fazer hoje? O Rui já foi... Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar essa trollagem, mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal Família Jacubovic e no canal dos meus cãezinhos Mundo do Pimpe Picles. E nos Instagrams, Mundo da Rei do Rui, Mundo do Pimpe Picles e Tik Tok Mundo da Rei do Rui. Então, acompanhe o vídeo. Bom, galera, aproveitei que o Rui tá dormindo, vou até falar baixinho, ele tá dormindo lá com os cachorros. Eu acordei antes dele pra vir preparar essa super trollagem aí pra vocês, gente. Na verdade, vai ser muito fácil de eu preparar essa trollagem, eu só vou precisar disso aqui, eu já vou explicar pra vocês. Eu vou fingir o quê, gente? Vou fingir que eu tava andando, tropecei num, sei lá, num brinquedo dos cachorros, boa. Vou fingir que eu tropecei num brinquedo dos cachorros, que sempre fica um monte de brinquedo deles tacado aqui no chão. E que bati no chão. Pra simular essa batida aí no chão, vou fazer um barulhão. Porque o Rui, né, gente, como vocês muito bem sabem aí, ele tem o sono bem pesado, então nem sei se ele vai acordar com o barulhão. Mas vou fazer um barulhão, e caso ele não acorde, caso ele não acorde, não, já vou começar a gritar, ai, ai, bati minha cabeça, ai, ai. E aí, ó, isso daqui, gente, é pra simular um machucadinho na cabeça, porque isso daqui, vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar um vermelho, que vai parecer que fica inchado, porque fica um pouco assim, um pouco brilhoso. Aí dá a impressão de inchado. E aí, quando ele chegar, eu vou fingir que eu não lembro quem ele é. Que quando eu bati a cabeça, deu alguma confusão mental, e eu perdi parte da memória. Mas pra melhorar, gente, eu vou fingir que eu lembro de tudo. Que eu lembro que eu moro aqui, que eu lembro dos cachorros, que eu lembro o meu nome, só que eu não lembro quem ele é. E não lembro de ter um canal com ele, não lembro dele ser nada meu, não lembro nada relacionado ao ruim, gente. Vou fingir que eu perdi parcialmente a memória, né, que eu perdi parte da memória. Lembro algumas coisas, não lembro algumas coisas. E aí, vamos ver como é que ele vai reagir, se ele vai acreditar. Eu vou tentar dar o meu máximo pra ele acreditar, gente. E vou correr aqui pra preparar tudo, porque eu vou ter que separar um dos brinquedos dele. Já tem um brinquedo ali que eu tô vendo ali na sala, vou colocar no chão. E vou ter que ver com o que que eu vou fazer esse barulho bem grande pra parecer que cair no chão. Enfim, eu tenho que correr aqui, tirar o tripé daqui e colocar a câmera escondida lá pra eu poder pegar essa reação dele. Então, eu vou fazer aqui, gente, ó. Bem aqui assim, eu vou fazer um vermelho. Vou pegar aqui. Tô aqui perto do espelho pra eu poder fazer. Vou fazer pra ver como é que fica. Ó, tô passando aqui. Deixa eu ajeitar a câmera aqui pra vocês conseguirem ver. Acho que agora vocês conseguem ver. Passando aqui, ó. Olha, agora tá ficando bom, hein, gente? Olha, agora tá um machucadão, gente. Tão machucadão, como se eu tivesse batido mesmo a cabeça. Vou esconder essa maquiagem daqui, limpar minha mão, né? Pra não dar na cara. E vou colocar lá a câmera escondida. E aí eu vou começar com o barulho, gente. Vamos lá. Tô tensa. Tomara que dê certo. Galera, galera, eu já peguei esse brinquedo dos cachorros que dá pra fingir legal que eu tropecei, ó. Porque ele prende aqui assim. Aí eu fingi que eu tropecei, né? E ele... Cadeiro. Vou fazer um abalhão. Gente, se ele não acordar, eu vou gritar, gritar muito. Tô aceitando. Vamos lá. Ai! 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 Ai, minha cabeça! Ai, tá doendo tanto! Ai! 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 O que foi, Renata? O que aconteceu? Bom barulhão! Eu acho que eu tropecei e bati a cabeça. Que isso, cara? Calma aí, então. Calma, calma. Vira devagar. Ai, tá doendo tanto. Eu não consigo abrir o olho. Calma, calma. Você tá com... Calma, cara. Você tá com o rosto enorme. Tá doendo aqui? Ai! Ai! Eu não consigo abrir o olho. Ai! Que isso, cara? Calma aí, eu vou te ajudar. Ei! Quem é você? Calma, eu não consigo isso aí, Renata. Calma, calma. Respira. Vou te ajudar a levantar. Calma, calma. Senta no sofá. Ai, minha cabeça tá doendo tanto. Calma, respira. Quem é você? Cadê meus cachorros? Nossos cachorros estão no quarto, Renata. Você tá um lindo aí. Pepe, Pepe, e se você roubou nossos cachorros, o que você tá fazendo na minha casa? Como assim, Renata? Na sua casa? A gente mora junto. Mais de 10 anos. Ai, ai. Tá doendo tanto. Ai. Cara, olha só. Quantos dedos tem aqui? Três? Hã? Três dedos? Não, cara. Tem dois. O que? Como você entrou aqui? Renata, tá me trolando não, Renata. Trollando? Que isso? Pô, eu tô me brincando com uma coisa séria dessa, né? Como assim? Trollando, a gente faz trollagem toda hora no nosso canal. Faço trollagem contigo, faz trollagem comigo. Hã? Que canal? Isso. Canal? Renata. Olha só, eu só quero saber como você entrou aqui. Quero que você traga meus cachorros que você roubou. Cadê? Que isso, Renata? Eu moro aqui contigo. Não é possível. Não mora, não. Você tá me reconhecendo? Não. Que isso, cara? Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu. Não. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Olha só. Olha. Olha aqui, ó. Uma foto nossa que a gente tirou na viagem. Você fez Photoshop e colocou foto aqui. Que Photoshop, Renata? Você não lembra? Você adorou esse pinguim e ficava brincando com ele que ele era macio. Quem é você? Sai daqui. Eu vou chamar polícia, hein? Que isso, cara? Renata, sou eu, Rui, cara. Não é possível que eu tenha me reconhecendo. Ah, não. Cadê meus cachorros? Renata, olha só. Eu acho que você bateu a cabeça muito forte na verdade pro médico. Vai botar uma roupa que eu vou te levar pro hospital. O hospital com você? Sei lá. O que que você fez? Você entrou na minha casa, pôs um monte de foto falsa. Pegou meus cachorros. Que isso, Renata? Que isso, cara? Como assim? Pegou meus cachorros. Eu não consigo levantar. Que cachorro tão no quarto, cara? Calma. Sou eu, Rui, cara? Não é possível. Você não tá me reconhecendo, cara? Como assim? Eu não me acabei a cabeça. Meu Deus do céu, cara. Vamos pro hospital, sério, Renata. Eu vou pro hospital. Vamos ver só quem invadiu a minha casa. Quem invadiu a sua casa, Renata? Eu já te falei. Eu moro aqui contigo. O barulho foi tão alto que me acordou. Eu tenho sono pesado. Entendeu? Uma batida muito forte. Tua testa toda roxa. Deixa eu te levar. Você precisa de cuidar do médico, cara. Meu Deus. Mas eu sei dos meus cachorros. Cadê eles? Teus cachorros tão no quarto. Pim, pim, picles. Vem cá, cara. Você roubou eles? Cara, eles tão nem vindo. A gente tão assustado, cara. Mas que você roubou eles? Como assim, cara? Eu não preciso roubar. Eles são nossos. Você invadiu a minha casa. Eu lembro de tudo. Eu lembro da minha casa. Eu lembro dos meus cachorros. Eu ia esquecer só de você. Renata, você bateu a cabeça, cara. Fez um barulho sinistro. Você deve estar tonta. Deve estar confunda. Não chega perto de mim, não, hein? Calma, cara. Que isso, cara? Não chega perto de mim, não. Como assim? Eu pego meu telefone. Eu vou ligar para a polícia. Eu não sei onde é que está o teu telefone, cara. Eu vou ligar para a polícia. Que você invadiu a minha casa. Você invadiu a minha casa. Você invadiu a sua casa, cara, Renata. Olha só. Você acalma. Fica tranquila. Sou eu, Rui. Te moro junto há 10 anos. 10, 10 anos. Olha só. Olha quantas fotos tem nossas aqui na casa. Você não lembra? A gente tem aqui a placa. A gente tem um canal no YouTube. Não é possível que você não lembre disso. Tenta lembrar. Tenta lembrar alguma coisa, Renata. Tenta lembrar alguma coisa. Não, chega perto de mim. Eu não vou para o hospital. Uma pessoa que invadiu a minha casa eu não conheço. Meu Deus do céu, cara. Não sei o que eu faço mais, cara. Não sei o que eu faço. Eu não gosto de você. Você assustou. Não sei o que eu faço, Renata. Eu preciso que você me escute e vá para o hospital. Você está delirando. Você está delirando, cara. Você está me chamando de maluca? Não, Renata. Eu não estou te chamando de maluca, cara. Traz meus cachorros para cá. Eu não sei o que eu vou ver. Você entrou na minha casa. Pegou meus cachorros. Vem cá, Pim. Não, não sei. Meu Deus do céu, cara. Vou pegar outra coisa. Não vou pegar outra coisa. Não vou ver se você consegue lembrar, cara. Não é possível. Não, você invadiu aqui. Fechou meus cachorros no meu quarto. Sai daqui, por favor. Renata, sério, cara. Por favor. Deixa eu te levar no médico. Você está precisando, cara. Você não está me reconhecendo. Você está muito mal na cabeça. Você precisa ir para o médico, cara. Olha, não me encosta. Está me deixando nervoso. Eu não sei mais o que fazer, cara. Que isso? Não, não. Olha só, encosta. Não encosta os meus cachorros. Que isso, cara. Não é possível, Renata. Sou eu, cara. Tenta lembrar, por favor. Eu estou vendo tanto a minha cabeça. Renata, tenta lembrar. Sou eu. Que isso, cara? Calma, calma. Não, não. Meu Deus do céu, cara. Não sei mais o que eu faço, Renata. Não, por favor. Que isso? Olha só. Espera aqui. Espera aqui cinco segundos. Vou pegar mais um negócio para ver se você consegue lembrar da gente. Não, você não vai me perguntando para a minha casa, não. Meu Deus do céu, cara. Ficar roubando as coisas. Sua casa, não, cara. Inventando coisas aqui. Tudo criado. Como é que eu teria entrado aqui e feito isso tudo? Que maluquice é essa? Quando eu entraria aqui para fazer isso? Você deve ter me derrubado. Foi você que me empurrou. Eu? É. Que isso? Eu estava no quarto morrendo, cara. Como você pode me acusar de um negócio desse? Você deve ter me empurrado. Você estava dormindo no meu quarto. Ai, meu Deus do céu, Renata. Por favor, cara. Vamos no médico, cara. Sério, vamos. Não chega perto de mim. Vamos no médico, cara. Que isso, cara. Você está me deixando em avul. Está me deixando... Eu não te conheço. Eu estou com medo de você. Eu não sei o que eu faço mais, Renata. Sério, eu vou te pegar. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos no médico, sério. Vamos no médico, cara. Por favor. Ah, cara. O que é isso, Renata? Ai, você quase não caiu quando você perguntou para mim. Olha assim, olha ali, olha. Quando você perguntou assim para mim. Será que você está fazendo trollagem? Meu Deus, ele vai descobrir. Mas eu consegui. Te peguei. Eu consegui, Renata. Te peguei. Não, não dá o tempo, cara. Sério. Ah, que bobeira, hein? Olha lá. Você assustou os cachorros. Eu assustei os cachorros? Estava falando que ele me reconhece. Chegava perto de você, se encolhia, aparecendo. Que isso, deram em livre. Que isso, cara? Desculpa. Vou desligar aqui. Desculpa. Cara, porra, nem com o maior barulhão. Vi você caída no chão. Como você faz um negócio desse? Olha, gente. Eu acho que até os cachorros sem querer me ajudaram nessa. Porque eles não apareciam. Aí eu tive a ideia de falar que ele estava sequestrando os meus cachorros. Que eu não lembrava dele, mas eu lembrava dos cachorros. É isso, cara. Tu não tem noção qual é a sensação. Tu vê uma pessoa ali que tu convive há anos, olhar no teu olho e não te reconhecer. A parada é muito horrível, cara. Não, e eu ainda falando que eu lembrava de tudo, menos de você. Meu Deus, lá perto de você você se encolhia, assim, tipo, quem é esse cara? Gente, o Rui me perguntou quantos dedos tinha e eu fingi que eu estava vendo errado. Ele fez assim, eu falei três. Cara, quando tu fez isso, eu achei, cara, a batida foi muito forte. Ela deve estar delirando. Deve estar delirando. Não, e foi que eu achei, cara, que você ia... Teve uma hora que eu achei que você ia perceber, que você falou, você não está me trolando, não. Mas aí eu peguei, ah... Ah, cara, então, mas aí quando você... Eu olhei bem, quanto fez esse machucado aí? Com maquiagem. Que isso, cara, está muito perfeito. Parece que você deu uma batida muito forte no chão e fermou um barulhão. Acordei assustado. Gente. Não sabia que barulho era aquele. Bati com a cadeira. Olha, peguei o Rui, peguei mesmo, ele estava merecendo. Então, gente, ó, vai deixando muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho. E se inscreva também no Mundo do Pimp e Picles e Família Jakubovic. E nos Instagrams, Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimp e Picles. E também no TikTok, Mundo da Rei do Rui. Eu mereço o like e ele mereceu. Então, nos vemos no próximo vídeo. Ai, ai, está doendo tanto.